Olá, meus caros, vamos conversar um pouquinho sobre essa reforma trabalhista aprovada pela Lei 13.467, mas com foco específico nesse nosso bate-papo de agora, que é a questão da contribuição sindical, tanto patronal quanto dos trabalhadores. Então, a empresa paga uma contribuição para o seu sindicato patronal, ou pagava, melhor dizendo, poderá continuar pagando, mas com regras novas, e o trabalhador também pagava compulsoriamente, era obrigado a pagar uma contribuição sindical para o seu sindicato representativo dos trabalhadores, e isso mudou em virtude da Lei 13.467. Antes de falar disso, quero te fazer um convite, você que acompanha o nosso conteúdo, inscreva-se no nosso canal do YouTube, youtube.com.br se você está assistindo o vídeo, muito provavelmente no canal do YouTube, aí embaixo tem um botão para inscrever-se, basta clicar e você vai ficar inscrito no nosso canal. Tenho dito que você que é cliente nosso tem que se inscrever, porque tudo que muda a gente publica aqui, aí você vai estar sempre bem informado, vai ter certeza que você está fazendo a coisa certa aí no seu dia a dia, tá bom? Então, você que é cliente tem que se inscrever, você que não é cliente, quero te convidar para se inscrever, assim você acompanha mais ainda o nosso conteúdo. Falando sobre o tema da nossa conversa, que é a contribuição sindical, tanto patronal quanto dos trabalhadores, eu quero dizer que com a Lei 13.467, que entrará em vigor oficialmente no dia 10 de novembro de 2017, portanto a partir do dia 10 de novembro de 2017, a contribuição sindical, tanto a da empresa quanto a dos trabalhadores, passou a ser facultativa, ou seja, ninguém mais é obrigado a fazer a contribuição sindical. Os trabalhadores vão decidir se querem ou não contribuir, se quiserem em janeiro eles avisam a empresa, olha eu quero contribuir e ao fazerem essa comunicação, aí sim, a empresa é obrigada a descontar dele a contribuição sindical e pagar para o sindicato. O trabalhador se calou, ele não disse que queria contribuir, não desconta, não paga para o sindicato, acabou o assunto. A mesma coisa na empresa, a empresa que quiser contribuir, que julgar que é válido, contribui através da sua contribuição patronal em janeiro, a empresa que não quiser não contribui e a vida segue adiante, ninguém vai ser penalizado por conta disso. Então, é uma novidade importante, a gente que está em folha de pagamento, vamos orientar, você que é nosso cliente, nós vamos te orientar com relação a isso, como é que você vai tratar isso aí com as tuas equipes para não ter problema nenhum, já vai valer para essa próxima contribuição sindical que será em 2018, então a gente vai trabalhar junto com você para organizar isso. Você, para terminar, você que não é nosso cliente, quero muito te ajudar nisso, então venha ser nosso cliente. Você viu aí nosso e-mail, contato, site, venha ser nosso cliente aqui para a gente poder também te ajudar nisso. Muito obrigado, viu?